Dá, dá, dá seu amor pra mim Quero que você me diga, seu coração foi feito para amar Por te amar vivo sofrendo, mas você nem quer notar Todo amor que existe em mim, pra você eu quero dar Dá, dá, dá seu amor pra mim Dá, dá, dá seu amor pra mim Dá, dá, dá seu amor pra mim Seu amor pra mim Seu amor pra mim Seu amor pra mim Dá, dá, dá 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 seu amor pra mim Enquanto a terra gira, com ela eu vivo a girar Tanta gente nesse mundo tem amor sem querer dar Como eu choro por você, por outro alguém você vai chorar Dá, dá, dá seu amor pra mim Seu amor pra mim Dá, dá, dá seu amor pra mim Seu amor pra mim Dá, 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 seu amor pra mim Enquanto a terra gira, com ela eu vivo a girar Tanta gente neste mundo, tem amor sem querer dar Como eu choro por você, por outro alguém você vai chorar Dá, 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 seu amor pra mim Dá, 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 seu amor pra mim Dá, 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 seu amor pra mim Seu amor pra mim Seu amor pra mim